Nota Games de volta e galera vamos para mais um episódio, na verdade é o segundo episódio da nossa Master League com ó, o Vasco! Bora lá, já deixa o teu like, te inscreve no canal porque vamos dar início hoje sim às jogatinas e às negociações. Já tivemos aí diversos comentários e um feedback muito bacana, então eu já agradeço vocês e lembrando, se vocês quiserem ter esse jogo atualizadaço, dessa forma jogar aí no seu PC, entra aí no link da descrição ou do comentário fixado e garanta o patch The Best, o melhor patch de PES do Brasil! Ah, Notec, mas eu não tenho o PES, eles também vendem o PES, então tem o PES e mais o The Best precinho, tá, gurizada? Bem barato, fechou? Bora lá então! Vamos para as negociações, né gurizada, vamos para o que nos interessa, vamos que vamos rapaziada! Ah, e outra coisa, deixa eu trazer a informação também né rapaziada, que é o seguinte, muita gente pediu né, pô Notec, traz aí no The Best Comebol e tal, porque o Comebol tem duas versões, tem o The Best Comebol e o The Best World, o Comebol tem a Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, o calendário é diferente, então a gente jogou uma outra partida naquele primeiro episódio, mas não faz de conta que não existiu, beleza? Vamos dar sequência a partir de agora, dar início agora, jogando Brasileirão, depois vai ter os jogos aí da Copa do Brasil e muito mais. Fechou todas, gurizada? Então vamos nessa daí que eu acho que vai dar muito certo, fechou? Bora que bó que hoje a gente vai trazer o Menino Couto, né? Hoje, haha, hoje é o dia de trazer o Menino Coutinho pro Vascão. Ah, e outra, como no Comebol tava mais atualizado o patch, já tem alguns jogadores e já saiu outros, então vocês vão sentir uma diferença aí que tem alguns jogadores diferentes, então pode ser que não tenha alguns jogadores que vocês já tinham pedido pra eu vender, tá gurizada? Inclusive, um dos jogadores que foi muito pedido aí por vocês pra gente vender era o Medel, né, que já tinha saído do Vasco e realmente ele já não está mais aqui nesse patch, né, cara? No patch da Comebol aqui do The Best. Então deixa eu te dar uma lida aqui nos comentários de vocês, tem um comentário muito interessante aqui, que pô, mano, foi um comentário gigante que eu preciso ler, tá? Deixa eu até olhar aqui o nosso time, pra gente dar uma olhada pra quando ver, já nem temos tantos jogadores que nem ele pediu, beleza? Vamos lá. Lista dos jogadores que precisam sair urgentemente. Ó, deixa eu até botar por posição pra gente ver certinho, tá? Todos os jogadores que temos. Ele pediu, zagueiro Rojas, Léo Pelé, ó, o Rojas, o Léo Pelé, deve ser esse, né? Deve ser esse Léo aqui, o Maicon Zagueiro, Prachedes, meio campista, isso tudo pra sair, tá? O Zé Gabriel, o Pablo Galdames, meio campista também, Rodrigo, meio campista, o Serginho, ponta e o Rossi, ponta. O Rossi, o Rossi já até saiu, né? Ele não tá aqui, pelo que eu tô vendo. E o Rossi já ia atirar também, ele é velho, né, cara? É velho. E o Serginho, o Serginho tá aqui. O Serginho, 30 anos. Então, aqui tem alguns jogadores. E ele falou, investe bastante nos malucos da base. Esse comentário é do Oliveira8627. Ele falou o seguinte, investe bastante nos malucos da base, nos malucos dos moleques, né? Que é o Guilherme Estrela, meio campista, tá aqui. Então, já vou até anotar esses nomes, tá? Leandrinho, que é o lateral. Cadê o... Ih, o Leandrinho nem tá aqui. Não temos o Leandrinho, beleza. Não sei se tá, não tem ele. E contrata gente bem melhor pros lugares dos caras que eu falei pra vender. Inclusive, tem o Zagueiro que o Vasco pretende pegar na vida real, alto nível, tá? O do André Ramalho, do PSV da Holanda, boa. Também traz um ponta, tenta trazer jogadores que não tem ligação com times rivais. E que talvez já jogaram no Vasco. Tipo o Paulinho, né? Ponta do Atlético Mineiro. Se quiser deixar mais realista aí do Coutinho. É, o Coutinho vai vir. Coutinho vai vir. Tem que vir. Inclusive, o Souza e o Alex Teixeira, que não estavam antes. Está aqui, ó. Está aqui o Souza. E está aqui o Alex Teixeira também. Dois jogadores que não estavam e agora estão atualizados aqui, beleza? Então, cara, pô. Está maluco. Vamos pra cima que agora o nosso objetivo é trazer o menino Couto. Deixa eu só ver aqui quem ele falou pra gente vender. Você está vendendo pra fazer dinheiro, né, rapaziada? Antes de mais nada. Vamos lá. Pô, o Rojas. Mas ele é tão bom aqui, cara. Mas vamos lá, cara. Vamos atender o... Vamos atender... Ih, rapaziada. Não começa com janelas de transferências aqui. Não, começa, né? Começa, né? Ah, tá, tá. Beleza. Eu estava no lugar errado. Agora sim. Rojas. Botar pra transferência. O Léo também pra transferência. O Michael, zagueiro, pra transferência. Vai ter que trazer o zagueirão, hein? Praxedes. Praxedes é o que jogou no Inter, né? Botou tudo pra venda. Zé Gabriel. Pablo Galdamés. Rodrigo. Cadê o tal do Rodrigo? Rodrigo meio campista. Volante, no caso. Já vai também. E o Serginho? O... O que é o GB Souza? GB Souza. Deve ser guri novo, né? Ah, o Serginho também. Isso aí. Colocamos eles aqui para venda. E, cara, o Coutinho... O Coutinho é o seguinte. A gente precisa ter orçamento de salário. Pra contratar ele. O Coutinho, o salário dele é uns 7 milhões, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada. Coutinho. Tem que fazer um negócio realista, né, cara? Por mais que o Coutinho já possa estar contratado, ele não foi anunciado oficialmente. Então, por isso que eu quero colocar ele aqui. Pra gente contratar, né? Pra ser justo. Cadê, cara? Cadê o teu salário? Ah, opa. Ué? Sa... Salar... Quê? 12 milhões de salário? Tá maluco? Tá 6 milhãozinha aqui. Tá maluco, cara. 3 anos de contrato, bônus por gol, bônus por vitória, bônus por atuação. Pô, salário lá embaixo. Azar, Coutinho. Vamos baixar esse salário aí, tá maluco? Tá sem clube e tá querendo salário alto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, vou. 6 milhões. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho que ter o orçamento do salário pra conseguir pagar ele, né, cara? Pra conseguir contratar. Se eu não me engano, tem essa parada aí. Não vai ser tão simples não, hein, gurizada. Não vai ser tão simples, não. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ah, deixa eu ver. Negociação. Outros times. Ó, não vai... Falhou, obviamente, né, cara? Não vai falhar de certo, né? Não vai falhar de certo, pô. Pereci. Salário lá embaixo. Mas, pô, cara, pra trazer o Coutinho aí, a gente vai ter que tirar salário de muita gente, hein? Pô, tá maluco? Vai ser difícil, cara? Vai ser complicado, rapaziada. Meu time. Ó, vamos vender os malucos aí. Ó, valor de mercado, 38 ofereceram 12. Ah, 22, na verdade. Valor de mercado é quanto? É 38? Pera aí. É 38. Não, vamos renegociar isso aí, né, mano? 30. Trintinha aqui tá top, né? Pô, trintinha aqui tá legal. Vamos ver agora quais são os outros aqui que receberam proposta. Ainda nem ninguém, cara. Ninguém. Ai, ai, ai. Pediram pra vender também o Paulo Henrique, o Pedro Henrique, mas... Pô, esse cara parecia bom aqui, velho. Falar que ele era lento, mas, pô, 77 de over. Deixa eu ver aqui qual dos anos ele tem, 27 anos? Pô, não é lento não, velho. Olha aí, 89,90? Não, tá maluco? Paulo Henrique, esse cara joga bola aqui, pelo menos aqui. Tá bom, velho. Um cara que pediram pra contra-ataque tem a cara do Vasco, que eu já falei que tem a cara do Vasco. É o Biel, mano. Bah, esse aqui, esse aqui seria muito legal também. O Biel seria um baita jogador aqui pro Vasco. Aí, pô, já foi do Grêmio. Tem a cara do Vasco, tentar tirar ele do Bahia, mano. Ah, o Bielzinho ia rabiscar aqui, velho. De verdade. De verdade. Bielzinho dá pra tentar até pro empréstimo de um ano aqui. Vamos ver. Opção de compra. Vai que dá. Vai que dá. Vamos lá, por enquanto. Vamos, vamos, vamos levando assim, ver quem é que entra. Ó, temos partidas pra jogar por agora. Tomara que a gente consiga uma grana aí pra contratar o Coutinho, né, cara? Caraca, olha o Flamengo, cara. Essa é a maior transferência com impacto no Brasileirão Série A, bem arfa. Foi pro Flamengo. Que isso, hein, cara? Trático de Madrid, contrato vicário. Vamos ver. Ó, o Biel aceitou ali, hein, cara? Biel tá por vir. O Rodrigo aqui, aceitaram? 27 milhões. Tá, vai. O que era o salário dele? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que eram os maiores salários aqui do nosso time. Salário, salário, salário. Decrescente. Payet, Verrete, o Souza, que chegou a recém. Deixa eu ver qual é o salário. A 7 milhões, Lucas Pitou, Léo Jardim e Edson. Ó, o Rojas. Cara, eu não sei por que pediram pra vender o Rojas, cara. Alguns pediram aqui. Não sei se foi alguns ou se foi só um, na verdade. Por que vender o Rojas, cara? Se ele tá jogando... Se ele tem um overall tão bom, cara. E é um jogador novo. Relativamente, né? 27 anos. Na minha conselha... Eu não sei se, na vida real, ele fez alguma coisa pro Vasco, né? Se o pessoal não gosta dele, eu não entendi. Mas ele tem um salário bem alto, né, cara? Ele tem um salário bem alto. Tá aí um problema. Ah, eu botei ele... Ah, eu botei ele pra vender. Vamos ver se vão querer. Porque se vender ele é bom, porque o salário é altíssimo, né, cara? Pô, eu só tô com medo de não conseguir o... Não conseguir o Coutinho, cara. Pô, sacanagem. Aí é sacanagem. Não conseguir o Coutinho, velho. Ó, pra Shades. Já vai, já vai. 20 milhões. Ah, vai, vai, já vai, já vai. Deixa eu só colocar... Cara, deixa eu ver se eu consigo botar o orçamento de salário dessas transferências aqui. Tipo, ah, vou vender. Eu quero botar o meu orçamento pro salário. É o dinheiro que vai entrar, tá ligado? Ó, venda de produtos. Eu quero venda de jogador. Cara, eu vou botar tudo pra salário, na verdade. Aqui, ó. Receita de cláusula de contrato. Ah, pode ser isso aqui, ó. De contratação. Contratação deve ser. Ó, por enquanto tudo pra salário. Por quê? Porque a gente precisa trazer o menino Couto, né, cara? O little Couto precisa vir. Então, vamos vender. Será que vai entrar pro salário? Vamos ver se entrou pro salário. É. Não entrou tudo, não. Tem 9 milhões, não entrou tudo, não. Serginho também vai de... Ó, vamos lá. Vamos renegociar. O Serginho dá pra aumentar um pouquinho, né, cara? A gente vende o Serginho e trazemos... E trazemos o... O Biel, né, cara? E trazemos o Biel. E o Coutinho, vamos tentar mais uma vez. Cara, o Coutinho, ele tinha oferecido... Botar um salário aqui pra ele de... 9 milhões agora. 9 milhões e bônus por gol. Ó, bônus... Ó, 90 mil. É muito dinheiro também. Aqui, aqui tá bom. Por gol e por vitória. Isso aí. Ô, Coutinho, agora você tem que vir, né? Tá maluco? Agora tem que querer vir. Vamos lá, vamos lá, Coutinho. Aceita retornar pro teu... Pro teu Vascão. Ei, rapaz! Vasco e Corinthians. Início do Brasileirão, hein? Abertura da Liga, abertura do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro. Primeira partida como técnico. Como está se sentindo? Vamos deixar a torcida orgulhosa. A torcida está sempre empolgada nas partidas de abertura. Por isso, espero que gritem o máximo que puderem. Em troca, vamos fazer uma boa partida para eles. É isso. Vamos que vamos. E vai começar o Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada. Deixa eu ver. Não tivemos andamento aqui ainda, não. Vamos embora, então, né, rapaziada? Vamos trazer aí o Vasco pra cima da tabela já no início, cara. E olha! Vamos! Primeiro confronto. Corinthians é um adversário difícil, mas não temos motivos pra ter medo. A torcida vai nos apoiar até o final. Vamos fazer o máximo por eles também. É isso, cara. Gostei de ver, cara. E vamos embora. Vamos amar esse time do Vasco, cara. Primeiro de tudo, eu gosto de fazer isso aqui, né, cara? Botar por habilidade. Boa! Ah, ó. Ih, Paiê de ponta? Que isso? Não, 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 não. O timezinho tá bom, cara. O timezinho tá bom. Vamos melhorando, né? Vamos melhorando. Verrete. Adson. Adson. Ah, o Paiê é meio atacante, né, cara? O Paiê é... O Paiê joga de ponta isso. Bom, ixi. Ah, bom, mano. Vai faltar espaço nesse time, hein? Vai faltar espaço nesse time. Eu tô falando sério. A gente vai... Bom, a gente vai contratar mais jogadores depois. Berrete. Tá, beleza. Cara, acho que é isso. Capitão. Vamos embora, então. Temos que aumentar esse espírito de equipe. Tá muito horrível esse espírito de equipe. Mas tá horrível esse espírito de equipe, cara. Que coisa horrorosa. 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 Beleza? Bora que bora! Vamos! Chegou a hora do Vascão estrear pelo Brasileirão. Clube de Regatas, Vasco da Gama. Bora pra partida! E vamos embora! Começa o jogo! O uniforme tá levemente parecido. Boa! Vamos, Adson! Já lançou! Boa bola pro Berrete! Berrete! Gira de qualquer maneira. Vai, ixi. Falta na... Que? Falta na... Falta da... Gente! Que isso, cara! O Juiz tá maluco! O Juiz tá doidão! Falta nossa! Que isso, rapaziada! Acerta apareceu pra fazer o... Pra dar o bote! Falta em cima dele o jogo da... Meu Deus! E falta... Falta marcada pro Corinthians! Lá vem eles! Lá vem eles! Meu Deus do céu! Já tomamos no início! Vamos lá! Vai passando! Prefere empreender! Tenta tirar! E lá foi mais um! Yuri Alberto! Não vai ser difícil, hein? Quer dizer, não vai ser fácil. Vai ser difícil. Ai, rapaziada! Vamos lá! Lucas Titton! Que bela bola! Paulo Henrique! Vai lançar lá pro Paier! Paier! Não bate... Que demora pra bater essa bola, cara! Tira daí! Boa! Rapaziada! A gente vai melhorar aqui, tá? Primeira partida... A gente vai melhorar! Não se preocupem! A gente vai contratar ainda também! Vamos melhorar tudo aqui! Vamos, Adson! Pega essa bola! Meu Deus! Mas os caras tão muito lentos! Que isso, cara! Falta na gente? Ou neles? Ah, tá atacado! Não! Não é o jogo! Que isso, cara! Ah, para! 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 Que isso! Sacanagem! O que é isso, cara? Três do... Do Eurobe... O que é isso? Não! Tá mal... O que é isso, cara? Não! Para aí! O que é isso, cara? Três a zero! Que abertura, hein? Nossa Senhora! Presidente e torcida vão ficar assim, ó! Como? Daquele jeito! Souza! Boa! Vamos lá, cara! Um golzinho de honra! Para mostrar que a gente veio, que a gente chegou! Caraca, velho! Ah, mano! Aí é falta para eles tudo, né, cara? Se mexe lá na frente! Boa! Que bela bola! Vai, Verrete! Vai, pega essa bola! Pega essa bola! Pega essa bola, Verrete! Ih, o cara não deixou pegar a bola! Oh, caramba! Já pegou e tocou o cara no chão! O que é isso? O que é que é isso, velho? Na rateada deles ainda, né, cara? Um golzinho daquele jeito, né? Meu Deus! Que rateio! Nós fizemos um! Não saímos no zero! Mas já ia... Não! Tocou mal! Tocou certo! Deu certo! Não sei como, mas deu certo! Vamos, Vascão! Vamos diminuir isso aí, Vascão! Vai, Robert Rios! Opa! Falta em quem, cara? Vai dar falta da gente? Mano, cara, não! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! E terminou, né? Terminou 3x1, cara! Derrotinha! Pra iniciar! Vamos melhorando! Vamos melhorando! Vamos melhorando! A gente vai melhorar! A gente vai melhorar! Pode ter certeza que a gente vai melhorar, tá? O Vasco vai decolar! O Vasco vai decolar! O Vasco vai decolar! Pode ter certeza! Vamos confiar! Vamos confiar! Vamos pra cima! Vamos pra cima! E o Coutinho, hein? Eu quero o menino Couto, cara! Chega logo, menino Couto! Vamos lá, cara! E o Biel, né? Pô, o Biel vai dar uma fumaceira aqui também! A gente vai precisar de uma reserva também pro Verrete, né, cara? Ih, olha ali, ó! Ih, Marlon da Tag de Itamil! Meio pistola, hein? É... Não, não! O diretor de futebol ali do Vasco já... Já deu uma bronca no Noteg! Já deu uma bronca no Noteg! Opa! Vem, Felipe Coutinho! Felipe Coutinho e Vasco novamente! Felipe Coutinho é muito Vasco! E vem junto, Biel! Vem, Biel! Vem! Vem pro Vascão, Biel! Eu preciso de um zagueirão, cara! Preciso de um zagueirão, velho! Um zagueirão também, cara! Preciso de um zagueirão! Deixa eu ver um zagueirão aqui! Raiz! Pô, a gente precisa de um zagueiro acima de 76, né, cara? Brazuca! Bora! Vamos colocar no... 186, 184... Ah, o Kaique Rocha é 195, cara! Ah, vamos no Kaique Rocha, cara! Vamos no Kaique Rocha! Acho que dá, hein? Acho que dá! Eita o salário dele! O salariozinho que é... Que massa! Tá, vou pagar a rescisão! Meu time! O que que deu aqui, ó? Querem contratar o Léo! Pediram pra vender também! Então a gente tem que vender! Zagueiro que eu tô pedindo! Serginho! Vai com Deus, Serginho! A gente vai fazer uma renovação aqui no time do Vasco, cara! Uma renovação no time do Vasco! Deixa eu ver se eles conseguem... Vou avançar! Vou avançar esse tempo aqui! E o Coutinho vai chegar! O Coutinho vai chegar! Ó o anúncio do prêmio de melhor jogador da América do Sul! Thiago Silva! Melhor jogador da América do Sul, ó! O El País! E tá chegando o menino Couto! E tá chegando o menino Coutinho! E tá chegando o menino Coutinho! E tá chegando o menino Coutinho! Chegou! Já vai dar um grau no nosso time, hein, cara! Já vai dar um grau no nosso time! Com certeza! Já vai arrumar bastante coisa! Kaique Rocha não rolou! E o Biel veio! Beleza! O Zé Gabriel aqui também vai vazar! Tirar esses caras ruins aqui, mano! Agora eu fiquei pensando... Vocês não indicaram os jogadores para contratar? Deixa eu dar uma breve lida aqui nos jogadores para contratar! Ó, contrato o Breno Bidon! Ele combina com o Vasco! Olha! Aí eu gosto, hein, cara! Eu gosto de... Eu gosto de... De... Contratações assim! Quando combina com o time! Breno Bidon! É assim? Bidon! Breno Bidon! Pô, 18 anos, cara! 18 anos! Vamos trazer essa joia do... Do Corinthians, então! Vamos tentar! Vamos tentar trazer essa joia do Corinthians! Vamos aumentar um pouquinho o salário dele aqui! Bônus por gol! Bônus por vitória! É isso! Breno Bidon! Vai evoluir! Pediram para trazer o Cazares também! Como é que está o over do Cazares aqui? Na vida real ele foi para o Pai Sandu, eu acho, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano! Pai Sandu mesmo, ó! Cazares, 31 anos! O problema é que é 31 anos, né, cara? Mas... Pô, 75 de over! É que a gente tem jogadores melhores! Que vão evoluir mais também! Acho que não vale a pena! Tem que ser jogador novo, né? Se for trazer meia! A gente vai precisar de zagueiro, né? Que é mais zagueiro, na verdade, né? Até ver se tem um zagueirinho de 18 anos aqui! 18 até... Até 28! Robert Renan! Luan Patrick, do Atlético Paranaense! Vitão! Igor Gomes, do Inter! Naves! Palmeiras! Joaquim dos Santos, 25 anos! Pô, cara, esse Joaquim aqui, eu acho que tem a cara do Vasco contratar, né, cara? Vou pagar a receita... Eita, o salário dele, mano! 6 milhões? Tá louco, Joaquim! Pô, tá loucão! Eu vou... Pá, 4 milhões e olhe lá! Pô, pô, que é isso, Joaquim? Bruno Fux! Ó, tem aqui o Matheus Felipe, do Ceará, também! Ricardo... Esse Ricardo Graça não era do... Já não... Eu não... Eu não... Eu não lembro! Ricardo Graça não jogou no Vasco! É? Ele jogou no Vasco! E foi pro Rubilo e o Ata! Será que a torcida do Vasco gosta dele, cara? A torcida do Vasco gosta do Ricardo Graça? Será? Ah, eu não lembro como é que ele joga, eu só lembro que ele jogou no Vasco! Não lembro se era lá bom ou não! Pô, o Caetano aqui, do Corinthians... Vamos ver como é que é o... Ah, vamos tentar ele, cara! Baixar um pouquinho o salário aqui... Pagar a rescisão! Vamos ver o que acontece! Depois, cara, vão sugerindo nomes aqui nos comentários que eu quero... Quero pegar muitas dicas aí com vocês aí, beleza? Pro próximo vídeo! Ah, tivemos observação aqui do nosso olheiro! Ó, o João Marcelo! Tem um zagueiro ali, ó! João Marcelo do Cruzeiro! Olha, velho! É o perfil do Vasco aí! 23 anos, 76 de over! Ah, bom jogador! Bom jogador! Ó, o salário é uma... Cara, eu vou oferecer sempre o menor salário! Caraca, 60 milhões! Ah, mano, mas eu vou ter que abrir a mão, né? Vou ter que abrir a mão, né? 60 milhões, mas... Pô, tem que abrir um pouquinho da mão! Se a gente quiser contratar os caras, né? E depois a gente vê algum jogador também fora da curva aí! A gente pode trazer um cara muito... Uau, tá ligado? Tipo, trazer algum... Pô, a gente trouxe o Coutinho, mas... De repente a gente pode trazer mais um, assim, pra... Chegar chegando! Mas vamos lá, cara! Vou jogar mais essa partida contra o Fortaleza! E depois o último dia da janela de transferência! Eu vou deixar pra vocês... Aí fazerem a boa! E me mandarem sugestões pra contratar, beleza? Bom, acho que o time por enquanto é esse aqui, rapaziada! Depois vocês vão mandando aí nos comentários! Se vocês quiserem que eu coloque outro, né? Tá o Jair aqui também como titular! Não gostei muito do... Do Pablo Galda... Galda da Messa ali! Fechou? Bora, então, uma partida! Fortaleza e Vasco! Agora os uniformes também não estão parecidos também! Isso me atrapalhou bastante na outra partida, não é? Seja uma desculpa, mas me atrapalhou bastante! Vamos para o jogo contra o Lion, hein? Contra o Lion! Ai, ai, ai! O Lion é brabo! Vamos pro jogo! Fortaleza e Vasco! Tira daí essa bola! Boa! Vamos abrir isso aí! Vamos abrir isso aí, rapaziada! Olha o Coutinho! Na sua estreia! Ei! Falta! Falta no Coutinho! Tem que mudar o número das camisas também, né? Botar o Coutinho com a 10! Ai, Felipe Coutinho! Daqui, Felipe Coutinho! Daqui! Será? Será que vem golaço daqui, Coutinho? Será? Ah, no canto, hein? Hum, só faltou força! Boa! Coutinho com a bola! Olha o Coutinho! Olha o Coutinho! Brinca muito! Ai, Coutinho! O que é isso? Cadê a falta? Meu Deus! O Coutinho quase entregou a rapadura, hein? Meu Deus! Agora o... Meu Deus! O que é isso? Não entrega a rapadura! Meu! Olha o rapaziada! Peraí, calma! Ô, 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 ô! Calma, rapaziada! Que nervosismo é esse? Calma! É que o time tá sem entrosamento, cara! Tá com entrosamento lá embaixo! Pô, rapaziada! Que isso? Que loucura é essa? Temos que aumentar esse entrosamento, velho! Vamos! Vamos! Vamos, Lucas Pitão! Olha o Coutinho pedindo a bola! Coutinho pedindo! Entrosamento tá mal! Coutinho! Vai, Coutinho! Não conseguiu bater! Mas é a falta! A falta que o Coutinho queria, hein? Essa é a falta que o Little Couto pediu a Deus! Ah, vai dizer que... Mano, deu falta... Que isso, cara? Deu falta pro Fortaleza! Ô, seu juiz! Aí! Falta pra gente agora? Será? Agora é pra nós, né? Não! Ô, mano! Tá de sacada! Não! Pera aí, cara! Tem coisa errada aí, rapaziada! Pô! Eu tinha esquecido que no PES o juiz era tão ladrão, cara! Pô, velho! Tá ladrão demais, velho! Que isso? Jair! Jair! Vamos, Jair! Biel! Vai! Bota pra área! Derrete! Tirar! Boa! Léo Jardim! Vai levar pra dentro da grande área! Vai, Souza! Souza joga muito, cara! Souza joga demais, rapaziada! Boa bola! Bota na área! Bota na área! Vai pro Coutinho! Tenta o chute! Ai, eu jurei que ia entrar, velho! Vai sair o Paier e vai entrar o Alex Teixeira! Meu Deus! Ah, agora não vai ter como! Agora vai ser difícil segurar, hein? Boa, cara! Vamos, meu Vasco! Vai, Verrete! Vamos! Ah, pro Verrete! Bate! Tenta o chute! Nossa! O goleiro defendeu! Não é possível, cara! Não é possível, cara! Nossa, que jogadaça, velho! Jogadaça, hein? Ai, ai, ai! As pontinhas dos dedos da luva! Vamos botar pra área de novo! Mais forte! Pro Biel! Ia pro Biel essa bola! Vai! Bota pra área! Biel! Meu Deus! Caraca! Não! O final do jogo, rapaziada! O final do jogo é triste! Vai, Ryan! Entrou agora! Ah, velho! Eu sei que tu tá na melhor das condições, mas, pô! Tu entrou agora, cara! Podia ter ganhado na corrida, né, velho! Mas a gente vai melhorar, rapaziada! Tão melhorando! Tão melhorando! Aos pouquinhos, vamos melhorando, tá? Aos pouquinhos, vamos melhorando! Pegando o jeito novamente aqui, porque tá complicado, tá? A gente vai melhorar! O próximo vídeo, eu prometo que vai ter vitória do Vascão! Próximo vídeo, eu prometo que vai ter vitória do Vascão! E já deixem nos comentários quem vocês querem que a gente contrate, cara! Vamos ter aqui, então, os dois últimos dias da janela de transferências! Inclusive, eu nem vou aceitar esses daqui, ó! O Breno Bidon tá aqui pra aceitar! O João Marcelo também! O Caetano também! O Joaquim! Então, eu vou deixar em aberto e vocês vão me dizer se algum desses jogadores serve ou não! Ah, que jogadores, Noteg? Esses daqui! Breno Bidon, João Marcelo, Caetano e Joaquim! Beleza, rapaziada? Então, eu vou esperar que vocês comentem aí, jogadores pra gente contratar! Se algum desses jogadores aqui que tá nas negociações, se algum deles serve ou não! Quero, de verdade, a opinião sincera de vocês! Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo! Deixa o teu like, te inscreve no canal! Se quiser ter aí o patch The Best totalmente atualizado, tá? Demais esse patch! Pode comprar, o link tá na descrição e no comentário fixado! Tamo junto! Um grande abraço! Ah, tem o meu Instagram também, de games, tá? Eu tenho o meu Instagram principal, mas o meu Instagram de games pra esse canal é o arroba noteggames Vou fazer enquetes por lá, vou colocar vídeos, reels, algumas coisas relacionadas a games e a esse canal, a essa série! Fechou? Espero vocês lá também! Grande abraço! Até o próximo vídeo! Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E...